Esse é meu rio Cantou com uma voz inimitável Um cantor que você não encontra qualquer um Cláudio Paes Esse é meu rio Bom, Cláudio Paes, compositor, autor, intérprete E eu sou que você é um grande tecladista Que história é essa de tecladista? É, realmente, eu já há 28 anos que eu toco na noite, né? Há 28 anos E nesses 28 anos, durante 8 anos eu fui guitarrista E depois passei para o teclado Porque meu sonho sempre foi teclado Como na época o instrumento era um instrumento um pouquinho caro Aí eu acabei optando pela guitarra Então, depois consegui comprar meu primeiro teclado E venho tocando teclado esses 20 anos aí E também cantando na noite Você escolhe gente da melhor qualidade Jorge Versilho, Renato Russo, João Bosco Tim Maia, Seu Jorge, Jota Quest Lobão, Paralemos do Sucesso Ana Carolina, Djavan Meu filho, você quer ficar milionário Olha o CD dele aqui Compositores da Militar Nata, né? É, exatamente, com certeza Foi escolhido a dedo com muito carinho, né? O CD foi escolhido A única música sua é a primeira É a primeira Você foi ter modesto, né? É, porque assim, ainda estou terminando o meu CD E essa música é uma música que tocou em algumas rádios online E ficou entre as 10 mais tocadas essa minha música Graças a Deus, o pessoal teve uma aceitação muito grande Essa minha música, né? A linha pra gente É Viver e não tentar lembrar De tudo que passei Pra não enlouquecer, vivi por viver Agora eu só penso em distrair Vendo flechas do meu passado Lembro bem daquele dia Tão feliz depois, tão triste Você estava ali, escapou e eu nem vi A gente era tão feliz Tornou-se para mim um pai, um herói E até hoje, quando lembro, dói Por que tu foi embora e não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso som E nessa melodia lembrar de você Legal mesmo, olha, é coisa de coração, né? Não interessa pra homem e mulher, homem pra homem Não tem problema nenhum Que é uma coisa de coração, de amor, de alguma forma Exatamente Qualquer tipo de amor a gente aceita na maior, lógico Sem preconceito Agora, todos esses cantores já ouviram, esses compositores? Bom, assim, eu acredito que não Assim, porque, Fernando, eu canto da noite, né? Eu sou um músico, eu canto de tudo Eu sou um músico bem eclético Apesar de ter os meus estilos que eu gosto mais Que é tipo, eu gosto muito do Jorge Versilo Gosto muito do Tim Maia, gosto muito do Ed Mota São as minhas fontes de inspiração, né? Roupa Nova, né? Eu sempre fui... Na música, eu cresci ouvindo isso Existe uma casa no Shopping de São Gonçalo Na Rio Manilha Chamada Boteco do Manolo Eu toco lá todos os sábados A partir das 19h30 Vai 19h30 até a meia-noite Até às zero horas Tá? E sexta-feira Também eu toco numa casa que, inclusive Teve até esses últimos dias O primeiro dia do ano Teve uma tragédia que foi em Xerém Que aconteceu aquilo tudo lá Então não sei o quê Mas eu toco lá toda sexta-feira também Na Delícias do Norte também lá É a partir das 21h E outro show está aberto à contratação Exato Tem um telefone de contato? Tem E-mail, tudo? Bom, é 21-7870-1968 Pois é, obrigado, Cláudio Agora, dê uma palhinha Pode escolher aqui? Pode Pode Vou escolher Tudo bem, Lu Santos É Mas o seu amor Me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim, tudo bem Tudo bem Tudo bem Obrigado, obrigado Muito obrigado Obrigado, Cláudio, por ter vindo Você realmente é gente carioca Mora em Niterói? Não, eu moro em Buc de Caxias Mas é gente carioca Não tem problema Com certeza É gente carioca E com esse vozerão, gente Vamos contratá-lo Ele merece todo o nosso respeito Fernando Resch A favor Do lado Na frente Da música popular brasileira Teatro Oi, Casagrande A melhor programação do Rio de Janeiro Uma das melhores programações Prêmio Zilke Saraberi Infantil Cida Moraes esteve lá Cida Moraes para o Gente Carioca Invadindo hoje O prêmio No Oi, Casagrande Zilke Saraberi Teatro Infantil E o vencedor Anderson Rato Inspirado na sede de hoje A gente vai aqui Gente, boa noite A gente agradece muito Lugar sagrado para se pisar Onde a artista Ó Tá pisando, né Acabaram de receber um prêmio maravilhoso Zilke Saraberi Vamos Categoria A gente ganhou a menção honrosa Do projeto Pelo projeto Do prêmio Zilke Saraberi E o nome do espetáculo É Pelo espetáculo A Estranha Viagem de Maria Cecília O autor é o Carlos Cardoso Dirigido pela Adriana Maia Éramos nós três de atrizes Produzido pela Dada Maia A gente ficou em cartaz no Teatro Poeirinha A gente teve o apoio do Teatro Poeira também E foi um projeto sensacional Maravilhoso de realizar É importante lembrar Só que também a gente ganhou a melhor iluminação O Anderson Rato Fez uma luz belíssima Foi um projeto lindo A gente fez um processo colaborativo Com seis escolas municipais É Eram mais de oito turmas De crianças e adolescentes Então assim A peça tem um pouquinho deles E foi muito, muito lindo Foi muito prazeroso apresentar pra eles de novo É Foi um diálogo mesmo Assim Foi uma obra que explodiu Na nossa mão e na mão deles Então ficou super rica Foi muito, muito lindo E aí Trabalhar com criança Você tem um retorno imediato, não é? Não, é maravilhoso Especialmente num projeto como esse Que as crianças não são só espectadoras Elas tiveram um papel ativo Um papel de criação Que muitas vezes Essas crianças não têm essa oportunidade Então Elas estão num programa A gente dá crédito pra elas Elas também fazem parte da nossa equipe Isso foi muito gratificante Super bacana aqui Esse prêmio Zilka Salão Opa Isso aqui é Coitada Senão vocês não conseguem Mas é assim É assim Bom, primeiro é um prazer aqui Tá podendo Parabenizar, né? A direção Não é isso, Lúcio? Ah, é um barato É Um momento, assim Muito especial Porque É um trabalho De grupo Essencialmente de grupo É um trabalho É todo mundo É todo mundo dando suor É, é... Eu não preciso nem explicar aqui O quão difícil Deus, tivemos recursos Tivemos a Oi do nosso lado Foi o segundo espetáculo Fátio Foi o segundo espetáculo Da companhia O primeiro foi na raça E o segundo foi com esses grandes parceiros Então a gente tinha muita vontade de acertar Tinha muita vontade de mostrar que a gente merecia esses patrocínios E eu acho que É... O prêmio foi pra direção Mas poderia ir pras atrizes Pro ator Pra produção Porque todos são muito iluminados É um conjunto muito especial Eu tenho muito orgulho De poder ter meu nome do lado Do nome dessas pessoas E a companhia Ela continua Porque Ela tem esse motor Que são essas meninas Laura e Vivi Elas são sensacionais Tudo que elas pedirem pra gente A gente faz correndo Duda, agora vamos aqui Vamos falar aqui O Bituinha aqui O mais interessante É quando vocês falaram da luta Pega metrô Pega cenário Pega roupa Pega... Porque isso é ser ator também, né? E eu conheci essas meninas Carregando tralha pra cima e pra baixo De ônibus de metrô E muito feliz Em ver assim as duas Muito felizes em ver as crianças É... Cada ensaio que eu tinha com elas A gente, eu, o Sima E elas sempre tinham coisas pra contar Que uma criança assim Que uma criança falou aquilo Sempre felizes Duas crianças, né? É, é o que o Lucinho tava falando Assim, essa companhia É uma companhia que já existe Há muito tempo, né? Da Vivi e da Laura E elas começaram apresentando onde era possível Contando histórias É... Não só porque elas queriam sobreviver Mas porque elas precisavam viver daquilo Elas precisavam ver as crianças ouvindo E cantando e cantando e brincando com elas Eu acho que a gente não vai parar de trabalhar pra criança nunca É formação, é cultura É necessidade mesmo A gente fica muito feliz de poder também trazer o Shakespeare Que é um autor inglês que fala de assassinato Que fala de traição, que fala de usurpação E a gente falar isso pra criança e conseguir fazer de uma forma lúdica brasileira Realmente essa equipe Eu e o Lucinho, a gente deu muita sorte Gente, olha Sucesso Um beijo em vocês E viva o teatro E esse solo sagrado É isso aí Teatro sempre E agora, sim Nós vamos ao vencedor da noite Mas pra isso chamamos a Paula da Segura E a cabeça do nosso teatro brasileiro A Mária Tinha Eu não queria deixar de falar da minha alegria De quanto eu me sinto honrada por poder participar Da festa dessa premiação O vencedor é Três Marinhas A Mária Tinha Ganhou Três Marinhas Fala um pouquinho do espetáculo pra gente Quantos eram no elenco Como é que essa grande família aconteceu? Nós somos do grupo Crias da Casa Que a gente resolveu fazer esse grande projeto Que foi Três Marinhas agora E a gente tá muito feliz Muito feliz De ter ganhado o melhor espetáculo Porque a gente rala muito Porque a gente que é ator Não é só ator Às vezes, que nem o Gabriel Negra Ele é psicólogo Aí o outro, que é o Leonan Faz de guliano por fora A gente tem uma dupla jornada sempre A gente rala muito pra chegar aqui E ganhar esse troféu de melhor peça É muito bom, muito bom Nós somos do elenco cinco Denise Peixoto Aline Peixoto Leonan Tuller Gabriel Negri E eu, Davi Lucas Ah, Leleque, Leque, 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 Leque Nossa comemoração Três Marinhas Carlos Augusto Que criou esse prêmio Zilka Salaberry Não é isso? Há sete anos que esse prêmio existe De onde surgiu essa ideia? Olha, eu faço a minha vida inteira teatro infantil E eu participava muito do prêmio Coca-Cola Quando o teatro infantil tava Uma excelente fase Depois que o prêmio acabou O teatro infantil decaiu E nós, realizadores de teatro infantil Sentimos necessidade de ter um estímulo Pros profissionais da área E aí eu fui em busca da Oi E a Oi nos apoiou Nós criamos o prêmio E esse ano a gente já vê um resultado Não digo surpreendente Porque era esperado A literatura infantil conseguiu Conquistar um lugar mundial de qualidade A literatura infantil brasileira Esse é o caminho que eu acho que o teatro infantil tem que seguir e buscar Muito obrigada E vamos ao teatro, né? Infantil Infantil, de qualidade Mas eu quero deixar aqui a minha declaração de amor ao seu pessoal aqui Porque essa premiação é a única premiação que valoriza o nosso trabalho O trabalho dos profissionais que se dedicam às crianças E isso é o que a gente tem de mais importante As crianças são o nosso futuro O circo é a base do teatro E Giz Carioca é a base do Rio Lerói Madureira Esse é meu dia